Meu nome é Lucas, nós vendemos vestidos personalizados na nossa própria confecção. A virada de chave foi profissionalizar mais todas as etapas dentro da empresa, tanto estratégia de marketing, quanto treinamento de time, escala, todas essas opções. Chegar nesse faturamento aí, é como a Sabina fala, só tem resultado quem faz. Sentar a bunda na cadeira, estudar e pôr em prática. Esse aí é o principal ponto. Pôr em prática, o resultado aparece. Vou repetir aqui, em uma frase, só tem resultado quem faz. Se não fizer, não vai pra cima, não vende, não tem escala.